Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos te mostrar os três melhores geradores de imagem estilo anime aí pra você testar em 2024. E é sério, tá muito legal esse vídeo, mas antes que eu pedi pra vocês já deixa a sua curtida que isso ajuda muito. E também, claro, já se inscreve aqui embaixo, não é inscrever-se e clica também no sininho assim você ativa as notificações e não perde nenhum vídeo aqui nesse canal. Viga de olho aí que tá saindo vários vídeos como esse e vai te sair muito mais. Então se você gosta muito desse tema, já fica por aqui pra você não perder nada, tá bom? Então é isso, vamos lá que eu já vou mostrar pra vocês essas três formas aí de você criar fotos no estilo anime. Então bora pro vídeo! E é claro que pra começar vamos falar do HitPaw Fotorpia. E o link tá aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo. Ele é um software de edição de ar completo. Ele melhora a imagem, gera a imagem, faz retoque nas fotos e muito mais. Ele fornece várias pré-definições de estilo pra você poder brincar ali e o processo é muito fácil de se lidar também. Tudo que você precisa fazer é selecionar o estilo de arte da sua preferência. E aqui vamos usar o estilo anime. Você também pode usar outros estilos para criar fotos realistas, 3D, fantasia e muito mais, tá? Em seguida é só digitar seu prompt ali na caixa, tá? Assim, falando mais opções do que você realmente deseja ali na foto. E você também tem as proporções para diferentes plataformas ali de mídia social também. Em seguida é só você clicar em gerar e olha só as imagens que ele vai te mostrar. Se você quiser, você pode recriar novas imagens, tá? É só você clicar para gerar e ele sempre vai gerar novas imagens. Coloca outra descrição também para ele gerar novas e novas imagens. Mas assim, é realmente incrível. E se você quiser, é claro, também aumentar ainda mais a qualidade da imagem, você pode importar essa foto para o melhorador de fotos que tem dentro mesmo desse programa, tá? Exatamente. E assim ele vai melhorar ainda mais a sua foto. E agora vamos falar do Ideogram, que é famoso por sua capacidade de gerar texto precisos em imagem. Mas também é capaz de criar imagens no estilo anime. Você pode encontrar o trabalho de outras pessoas aqui também. E a caixa de diálogo ali na parte superior é onde você pode digitar o seu prompt, tá? Para falar ali o que você deseja na imagem. A proporção da imagem e outras configurações também são ajustáveis ali. Depois é só você clicar em gerar e as imagens vão ser geradas. E basicamente ele fica super próximo do que você pediu. E aqui tá alguns exemplos aqui que criamos para mostrar para vocês. E seria melhor se você adicionasse estilo anime ali em seu prompt, tá? Para ele realmente criar uma imagem estilo anime. Caso contrário, ele vai colocar outros tipos de arte digital. E lembrando que usuários gratuitos podem gerar até 20 vezes por dia, tá? Se você quiser mais imagens, você precisa atualizar para os recursos premium. E o próximo é o Leonardo Iá. E sua geração de imagens ali também é uma das melhores. Estamos usando ali o recurso de geração de imagens. Selecione pré-definição de anime. E aqui estão outras configurações que você pode personalizar com proporção e números de imagem também. Eu recomendo ali você deixar como padrão, tá? E inserir ali o que você deseja na caixa ali. E colocar exatamente como você deseja a sua imagem. E clicar em gerar. Segundos depois, a imagem do anime vai ser exibida aqui, tá? Como você pode ver, as imagens estão parecendo bem legais. Você também pode tentar colocar outros textos ali para brincar com isso. E criar vários tipos de imagens diferentes. E essas são algumas imagens ali que eu criei usando ele. E ele requer, é claro, totens para serem gerados todas as vezes. Então, o usuário gratuito pode gerar até 15 vezes por dia, tá? Se você gostar dele, você pode considerar ali e desbloquear o recurso avançado dentro da ferramenta. Mas aí vai do seu gosto. E eu quero saber desses três aqui, qual você gostou mais. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ficou alguma dúvida, só comentar aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!